Todas as urnas utilizadas no primeiro turno das eleições no Piauí seguem nos cartórios eleitorais e só devem sair de lá dias antes do segundo turno. Segundo o secretário de tecnologia da informação do TRE Piauí, na segunda quinzena de outubro, os equipamentos devem passar por um processo de preparação para que fiquem aptas a serem utilizadas. As urnas eletrônicas, assim que foi encerrado o primeiro turno, foram recolhidas dos locais de votação e na sequência foram trazidas para os cartórios que as urnas permanecem guardadas lá até agora. Então essas urnas estão prontas, esperando ali serem preparadas para o segundo turno. A preparação do segundo turno acontece nos cartórios eleitorais a partir da segunda quinzena de outubro. Então até a quinta-feira da semana da eleição, a zona eleitoral define uma data apropriada para que nesse período, do dia 17 até a quinta-feira da eleição, ela possa ser preparada na audiência pública, na cerimônia pública que é convocada por meio de edital. E essa preparação consiste em indicar para a urna os candidatos que passaram para o segundo turno. É um procedimento mais rápido, a preparação é mais rápida nesse processo e a partir dessa preparação ela fica de novo prontinha no cartório, aguardando a utilização do segundo turno, dia 30. Na véspera ela é instalada no local de votação, como aconteceu no primeiro turno, para que domingo ela esteja pronta para funcionar. Das aproximadas 9 mil urnas disponíveis, cerca de 51 delas apresentaram problemas. Um número que estava dentro do esperado pelo TRE e que não atrapalhou o processo eleitoral. Durante a votação foi possível perceber as grandes filas que se formaram e que acabaram tomando o tempo de muita gente. Para o segundo turno aqui no Piauí a promessa é que isso não aconteça, já que o pleito será voltado apenas para a escolha do presidente. Agora a gente tem um segundo turno como apenas um cargo para ser votado aqui no Piauí, que é o cargo para presidente, que foi para o segundo turno. Então o processo de votação é mais rápido, a incidência de filas é muito menor. Nós tivemos um grande número de filas no primeiro turno, por conta exatamente da quantidade de cargos que são votados, eram cinco cargos sendo votados. Então nós temos notícias de algumas sessões que terminaram bem tarde a votação. Isso no segundo turno não vai acontecer, porque o número de cargos votáveis é apenas um que é para presidente. Então a tendência é que ele termine muito mais rápido a votação e consequentemente a totalização aqui no tribunal.